Olha, você tá voltando pra casa de carro, na madrugada, aí você vê uma mulher correndo na rua, desesperada, e um homem furioso correndo atrás. Você para pra ajudar? A decisão tem que ser rápida. Não adianta você falar, ah, Gotinho, eu pego o telefone e ligo pra polícia. Não dá tempo. Você para? Olha só essa história. Passageiro, tá num carro de aplicativo, eles estão passando nessa rua, aí eles passam por esse homem, o homem correndo furioso. Aí quando eles andam metros à frente, tem uma mulher correndo desesperada, tentando se desvencilhar daquele homem. Quando o passageiro e o motorista avistaram a mulher correndo na rua, toda machucada, ela havia acabado de ser espancada pelo marido, o marido tá vindo atrás. Eles resolveram parar. E aí eles abrem a porta do veículo e a mulher entra. Imagem na tela, por favor, imagem número 1. Eu vou colocar a reportagem, ó. Passou pelo homem. E ela ali, ó. Ó, ó. Ela olha, corre, ela levantou a mão, pediu ajuda. Eles pararam. E a mulher entrou e eles seguiram viagem e salvaram a vida dessa mulher. Eu creio que esta ação pode ter salvado a vida da vítima. Vamos assistir juntos a reportagem em balança. O socorro aconteceu durante a madrugada e foi registrado por um influenciador digital. O motorista e a passageira se depararam com uma mulher desesperada, pedindo ajuda após ser agredida pelo marido. Entra rápido. Foi, moça. Ele me bateu. Nervosa, a mulher relata que estava sendo perseguida pelo companheiro e tentava, a todo custo, fugir do local. Ele estava vindo atrás de mim. O que ele ali vindo atrás? Ele me bateu. Ele estava vindo atrás. Ele estava vindo atrás. Eu quero ir embora. O Will Hilário foi quem resgatou a vítima. Ele conta que a mulher, além de nervosismo, apresentava graves ferimentos. O rapaz, na verdade, que é o marido dela, acabou batendo muito nela. É muito provável com socos, assim, tanto no rosto, na face dela e também na cabeça dela. Ela estava muito machucada. Principalmente na região do lábio, ela também, na parte do nariz, na parte dos olhos e também na cabeça, né? Que estava sangrando bastante na hora que a gente pegou ela. Segundo o relatado pela vítima, o youtuber, as agressões começaram dentro do carro onde eles estavam. Após concluir a viagem da passageira, o influenciador levou a mulher agredida até a casa dela. A gente viu que ela não sentia confiante para ir na delegacia. E é uma coisa que me deixou, assim, bem, assim, em pasmo, referente ao que ela falou. Ela falou que ela não iria na delegacia da queixa porque eles, né, a polícia em si, não iria acreditar nela. E ela estaria com medo, né, novamente de mais outras agressões do próprio ex-marido dela ou marido, né? Olha, é assustador, né? Porque você deu para ver a moça correndo e dá para ver que ela correndo os passinhos. E o cara, vem na dois aqui, ó, o cara, ele não está correndo, mas ele está andando rápido. E um passo dele é maior do que a corrida da moça. Então, ele está se aproximando, ó, ela vai correndo desesperada. Ela para e pede ajuda. Ainda bem que esses rapazes pararam, viu? Porque tem gente que não pararia, não. Do jeito que está a situação hoje, a pessoa não para. Eles resolveram parar, ajudar e foram fundamentais. Porque se ela já tinha apanhado e ela correu na rua, esse homem, se ele pega ela, ia bater ainda mais na moça. Só que ela ficou com medo de dar parte, segundo eles. E eles também falaram que ela não quis registrar o boletim de ocorrência e está apavorada e escondida. Vamos ver como é que vai terminar essa história, porque essa história não terminou, né? A moça vivendo escondida e esse cara, quem é? A polícia de Curitiba tem que entrar no circuito.